Estou começando a gravação através da YouStream. E eu estou transmitindo pela YouStream, mas é que ele tem esses comerciais indesejáveis para quem quer trabalhar com meditação. E tem um link que eu passei, que se você, Yasmin, quiser passar para outras pessoas, se você tiver afim, e você, Lila, se você tiver afim de colocar nos vossos timeline, ou algum lá no... Não no timeline, mas no geralzão, entende? Que o Osho Traduzido tem esse link, aí você pode colar e botar lá. Senão ficamos só nós aqui, que eu acho que antes sós do que mal acompanhados. Então, está sendo gravado. E acontece o seguinte, milaborantes amigos e amigas, da Rádio Tasa e do Tasa. O Osho diz que a seriedade é o mal do século. Se ele não diz, digo eu. Na realidade, na realidade, é fantástico você ter um mestre e amar o que ele fala, o que ele diz. Eu estou tentando me ajeitar aqui para conversar com vocês e o Tio Tasa está podendo, pretende ler o Osho, alguma coisa ainda sobre o Gautama Buda. Esta aqui, provavelmente, vai ser a parte 5 do Gautama Buda. E... Eu estou lendo online. A palavra Satsang diz respeito a um encontro comunitário com a verdade. Sat é verdade. Sanga é a comunidade em torno de um mestre. Satsang significa comunitariamente você se encontrar com um mestre. Eu já andei notando, a título de preleção, tomar a Deus que eu leia a respeito, prometo que vou ler a respeito do Gautama Buda, o que Osho falou. Só que outras coisas que ele falou é que eu devo ser eu mesmo. E que cada um de nós, usando a liberdade que tem, o livre-arbítrio, com responsabilidade, cada um de nós é um imperador na sua vida. Por exemplo, uma coisa muito desagradável seria uma coisa estarecedoramente caótica, que é o que acontece, por exemplo, com as massas. Cada vez que você fala das massas, como, por exemplo, está tendo o maravilhoso jogo do Brasil agora, no momento em que esse vídeo foi gravado. Ou no momento em que esse vídeo está sendo gravado. Entendeu? E acontece que depois eu vou dar uma olhada, juro por Deus, mas eu já estou começando a ficar meio desconfiado desse negócio de você ver 22, fora os reservas, 22 mais 3, né, juiz e 2 bandeirinhas, 25 marmanjos correndo para lá e para cá, atrás de uma bola. E se chuta bem, ganha 10 milhões por ano, entende? de um monte de gente, porque são bilhões de pessoas que vão a estádios. É claro que se eu fosse um jogador de futebol ou um cantor que vai com o meu grupo, por exemplo, de 20 pessoas, tocar no Maracanã e for 100 mil pessoas me assistir, pagando um real cada uma, são 100 mil reais. Esses 100 mil reais, X por cento é meu e eu quero. Então, eu não estou criticando nenhum Ronaldo, nenhum Pelé, que ganhou, não sei quanto, se ganhou, cada vez mais as pessoas ganham somas astronômicas. Mas eu me lembro do Oxo dizendo que não existe igualitarismo na sociedade. Igualdade não existe e eu respeito, é verdade, não existe, não existe mesmo. E é legal que não exista, porque eu sou eu, a Lila é a Lila, a Premal, a Premim, a Yasmin, cada um de nós, o gatil, cada um de nós é um imperador dentro do seu âmbito. Acontece que a gente até conseguir viver de uma maneira que consiga fazer isso, precisa de uma relativa independência e como também já não tenho mais pruridos éticos com relação à palavra independência, eu gosto da proposta do Oxo de que exista uma certa, deixa eu desligar aqui, interdependência entre as pessoas. É sempre um toma lá, dá cá, existe uma interdependência. Mas, uma coisa eu aprendi também com o Oxo, se existe, por exemplo, em Puna, a escola de mistério, a Cavixa, que me aceitou como tarólogo lá dentro, a título de preleção, eu fiquei quatro meses trabalhando lá, a Cavixa era o top de linha daquela época, a médium mais badalada do Oxo, e foi ela que me aceitou lá dentro como tarólogo, me colocando num teste de fogo com duas terapeutas da pesada, a terapeuta mestra do Welcome Center, do centro de recepção do Oxo, e a Virag, que é minha amiga até hoje, pela Facebook, inclusive, nos tornamos amigos agora de novo, nos revimos, ela era líder de todo o departamento de limpeza do Astram, e não pense que é fácil, são acres e acres de locais que tem que ser limpos, isso tem que ser muito bem bolado com uma equipe muito bem treinada para manter tudo em ordem, não é fácil, ela é rique e mestra, e eu tive a honra de passar por essas duas mulheres, veja, a líder do, não é para me gabar não, mas modesto também não sou, eu acho legal por questão de autoestima me lembrar que duas pessoas altamente qualificadas me aceitam, foram meu teste de fogo como tarólogo para entrar lá dentro, e a Cavixa era o top de linha, ela era no topo do departamento, e Oxxo deixou claro o seguinte, isso eu quero deixar claro aqui, num testemunho que a maioria das pessoas no Brasil não vai ler, eu gostaria, entende que milhares de pessoas que eu conheço, que eu conheço milhares, lessem esse pequeno depoimento antes da leitura que eu vou interromper e vou começar a gravar tudo de novo para gravar Gotama Buda na parte número 5, sem misturar com a minha intervenção aqui, mas eu queria deixar claro o seguinte, eu moro em Barra Bonita, a minha casa não é um centro Oxxo, se eu sou iluminado ou não, até não vamos entrar no mérito da questão, é claro que eu sou iluminado porque eu sou iluminado pela luz do Oxxo, que é um grande maravilhoso ser, e ele tem tanta luz, entende que eu estou perto dele, como é que eu não vou ser iluminado? Claro que eu serei iluminado, eu estou sendo iluminado pela luz do Oxxo, então, claro, estou sendo iluminado, não só estou sendo iluminado assim, como por essas luzes aqui do meu estúdio, isso é iluminação, então, estou iluminado, estou me iluminado, é muito simples, isso não tem mistério nenhum, o que tem mistério é que tem gente que vem, tem pessoas que vem na minha casa, as mais diversas, e eu sou, eu fico consternado em dizer que o tarô do Oxxo está certo, toda vez que existe regra em algum lugar é porque é um jogo, é um jogo, na minha casa tem regra, por exemplo, uma das regras da minha casa, você vai ficar espantado, você vai notar que é verdade o que o tio Taz está falando, eu estou olhando daqui lá na direção da porta e tem um tapete, o tapete é que a minha sala de visitas não é sala de visitas, eu não fico recebendo pessoas para levar um papo no fim de semana, entende, que eu sou casado com uma esposa, tenho dois filhos, traquinas, entende, sujando aqui, sujando ali, fazendo barulho, enchendo o saco, que criança perturba, claro, elas são autênticas, são maravilhosas, entende, um gato, dois cachorros fazem cocô por aí, a gente tem que limpar, tem que não sei mais o que, ou então o cara que vier visitar vai achar ruim e vai ter que se esquivar do cocô que está ali e isso não tem, mas eu não sou esse tipo de pessoa que daí no fim de semana recebe um outro casal insatisfeito, claro, 99% deles o são, entende, mas então para quebrar um galho a gente se visita nos fins de semana ou vai na igreja de vez em quando para fazer um negócio ou então trabalha o dia inteiro durante o dia para de noite ainda cuidar de filho e tudo mais e tal e a esposa querer sair porque não saiu o dia inteiro e o cara não quer sair porque saiu o dia inteiro e assim por diante. Não, não. Aqui não é assim. Então tem uma regra, por exemplo, a pessoa que vier aqui, o Prenlila, a pessoa que vier aqui não pode fazer xixi no tapete. Estou contando isso para a Badra também que não está olhando. a Yasmin, ela já sabe. Ela já sabe. Ela veio aqui me visitar uma vez. Valéria Begossi, ela veio aqui, recebeu o nome de Divian Sanata. Eu fico muito honrado que ela curte, não é assunto meu. Eu tenho um mentor espiritual, um médium que dá para as pessoas como o Prenlila, o meu amigo Clodoaldo, Evite Prazade. Cada um guarda no seu coração, no bolso, o papelzinho, guarda no quarto. Usa o nome, se quiser, pelo menos para estar ciente. Só que o seguinte, então, claro que não precisou nem falar, mas a Yasmin sabe, ela está assistindo agora, que eu sou um cara cheio de ansiedade também, como qualquer um. Vocês estão notando pela minha maneira de falar. Eu não fiz 30 dinâmicas e 12 Kundalines hoje. Realmente, está deixando um pouco a desejar. Então, estou falando bastante porque eu gosto. Tem gente que come carne e quando eu vou falar, você pode pegar câncer. É, mas eu gosto. Está bom, não tem problema. Pois não, pois não, pois não. Esteja à vontade, esteja à vontade. ao seu bel prazer. Coma bastante, viu? Açúcar também, que vai dar cirrose hepática, vai, o fígado, o pulmão vai para o brejo. Não, não, não. Eu gosto. Coma. Não, não. Coma mesmo, viu? Mas não coma pouco, coma bastante. É como falar com um cuaninho. Você não pode pedir pouco, peça bastante. Quando você falar com Deus e for pedir, então, pelo menos peça um monte. Vai pedir, não, eu queria um pratinho de comida a cada dia. Não, não. peça 10 mil reais por mês na minha conta por conta de algum trabalho que eu faça cada mês. Então, eu estou pedindo a Deus agora. Olha lá. Então, a Yasmin já sabe, por exemplo, que tem uma regra aqui. Não pode fazer xixi no tapete. Aliás, tem uma outra regra. Entende? Totô também não pode fazer no meu tapete. Aliás, não tem... O meu gato, eu procuro evitar que ele senta aqui. Por quê? Porque ele é lindo, eu adoro ele. quando ele senta, entendeu? Ele é todo protegido, mas tem um localzinho ali atrás no fundilho dele que é um localzinho, aquele localzinho que espelhe as fezes para fora e o xixi. Então, quando ele entrar na minha maravilhosa sala de terapia, que é simplesmente um tapete, equipamento de som, uma TV que não funciona como TV, então, ele vai encostar o respectivo no meu tapete. Quando a gente for fazer meditação dinâmica, a gente bota para quebrar, então a gente rola no tapete, mete a cara no chão e aí, de repente, o gato foi lá e enfiou o respectivo no... Então, isso também não pode. Fumar dentro do âmbito da minha casa não pode. Não pode. Não pode e pronto. Quando é sim, é sim, diz o Sátia, meu amigo na Alemanha, quando é não, é não. O gatinho me disse outro dia, quando é não, é não, quando é sim, é sim. As pessoas têm que ser categóricas. Então, aqui, você só pode fumar do lado de fora do portão na rua. Dentro do âmbito da casa, eu não quero porque eu sou médium e isso vai me fazer mal. E faz mesmo. Então, é o seguinte, o que eu estou falando que o Osho deixou claro? Eu não estou lendo o Gautama Buda ainda, eu acho que vou ler, não sei nem se vou ler hoje, porque estou falando tanto, são sete e vinte quase, já passou quase vinte minutos, mas, no trabalho do Osho, sob o ponto de vista da visão magnânima e magnífica que ele tem, cada departamento tem que ter pelo menos um top de departamento, um cara que está no topo. Em caso de dúvida, em caso de dúvida, em caso de dúvida, o quê? Em caso de dúvida, em caso de conflito, essa pessoa que está no topo desse departamento. Para mim, esse daqui é um pequeníssimo, é um pitãozinho de areia no trabalho do Osho. É um coisinho de nada do trabalho do Osho. É uma partezinha do trabalho do Osho. Por quê? Porque eu sou Sani Asen, eu amo o Osho. Tem algumas fotografias dele, poucas por aí, ou muitas, para mostrar. Eu tenho uma exposição aqui, quem quiser ver é bem-vindo se não for uma pessoa canalha, uma pessoa, um criminoso bandido, uma coisa assim, esses não são bem-vindos, mas, no mais, dentro do critério de Satyan, Shivan, Sundaran, que significa o quê? Verdade, bondade e beleza. Então, verdade, bondade e beleza. Tem que ter os três. Então, se o cara entrar na minha casa, entende? fizer xixi no tapete, ele está sendo verdadeiro porque é o que ele quer. Não está me parecendo nem bom da bondade, nem belo, porque fazer xixi no tapete é meio antiestético. Alguém vai ter que limpar isso. E se conseguir limpar direito, mesmo assim, eu aposto como vai ficar sequela, vai espalhar cheiro de urina pelo... Você entende como não pode? Acho que é meio senso comum. Tem umas outras coisas que não pode aqui, que não são senso comum. Então, não pode fumar aqui dentro de casa, mas no jardim também não pode, no quintal também não pode, na garagem também não pode, fora do âmbito da minha casa, não pode. Se transgredir isso e a transgressão for séria, não entra mais aqui. é a única maneira de controlar a gente e é essa. Não me interessa controlar absolutamente ninguém. Mas se a pessoa desrespeitar certas ordens básicas que eu tenho aqui, é regra. Onde tem regra, tem jogo. Onde tem regra, tem jogo. Tem o jogo do Brasil agora, eu não estou vendo. Entendeu? Eu não estou vendo. E tem algumas pessoas que não devem estar vendo. eu não me interesso por ver o jogo desses marmanjos. De vez em quando eu olho. Chega a me emocionar. Chega a me emocionar. Só que a gente tem um outro background. A Purna, Marpan, a Purna, juiz de direito, doutora Sergina Mello, minha amiga pessoal, na outra Copa do Mundo que faz algum tempo que teve aí, ela me chamou a atenção que estavam, e eu fiquei sabendo disso, estavam por um decreto em Brasília aumentando em todo o território nacional o preço do pãozinho. Coisa que ninguém dos consumidores queriam. Mas os varejistas queriam. Então subiu. Mas subiu quando? Exatamente quando estava acontecendo o jogo do Brasil numa Copa com a Coreia ou com a Coreia do Sul ou sei lá com quem. Que eu não me lembro. Todo mundo gritando comunista! Eu berrava da janela da casa do Matheus junto com o Marquinhos. Fia da mãe! Comunista! Não! 2 a 0! Gol! Aí! A gente gritava e fazia a nossa catarse. Enquanto a gente fazia a nossa catarse totalmente absorvida pelos nossos valorosos 11 capitães valorosos moços engenhosos treinados e eles estão batalhando. Coitado! Eu não! Sabe? Eu realmente estou batalhando música desde os 4 anos de idade mas quem sou eu? Afinal de contas música é música mas futebol é futebol. Os caras eles eram pobres coitadinhos e eles não tinham dinheiro para chuteira quase que não tinham dinheiro para comer. Batalharam. Futebol de várias. Você tem que compreender a luta para chegar num campinho um pouquinho mais decente a luta que teve para chegar num campinho melhorzinho a luta que chegou até ser membro de um clubinho daqui a pouco membro de um clube daqui a pouco membro de um clube maior daqui a pouco membro de um clubão entende? Tem uma meia dúzia de dois ou dez que entende? Que se transformaram realmente em grandes expoentes e eu fiquei sabendo que um deles que eu não vou falar o nome há uns anos atrás teve que pagar uma vultosa soma de imposto de renda porque ganhou a bagatela de dez milhões de reais no final de um ano aí. Acho que foi justamente no final desse ano de Copa. Dez milhões de reais. Agora, entende? Quer dizer, eu não vou me comparar, não é verdade? Afinal de contas estou sendo cínico e irônico. Cínico e irônico, não é verdade? Vocês me ouçam, me ouvem de uma maneira meditativa que eu sei. Eu não estou controlando dessa vez quem é que ainda está online ou não. então eu não estou nem sabendo quantas pessoas estão assistindo isso aqui, fico mais tranquilo. Entendeu? Mas onde tem regra, tem jogo, e se transgredir e for muita transgressão, entende? Não entra mais aqui, a única maneira, impuna é mais ou menos assim. Você para entrar tem que se identificar e em geral pagar uma taxa para entrar. na maior parte dos casos. Tem um ou outro cidadão que porque ele faz parte de uma... faz parte... o processo impuna não viveria sem eles, então eles são aceitos lá e não precisam pagar porque trabalham o dia inteiro para isso daí. Fora isso, todo mundo paga para entrar. mais ou menos. Quer dizer, paga uma entrada e lá dentro se for fazer grupo paga também. As meditações estão cobertas. Comida não está coberta, você paga lá dentro. Então, onde tem regra, tem jogo. Você entra e para sair é livre, para sair ninguém controla. Só para entrar, que nem banco, só para entrar quando o banco controla, tem um controle para entrar. Se não, para sair não tem problema nenhum, pode sair quando quiser, com as bênçãos do Oxi e nossas. Só que o seguinte, se houver uma contravenção muito séria aqui, a gente bota um aviso no Welcome Center, essa pessoa está marcada assim, não em vermelho, deve ser outra cor, porque vermelho é parecido com o que a gente usa, como saniasem. Então, por exemplo, regra preta ou regra azul ou qualquer coisa assim, essa pessoa não entra mais aqui. É assim que funciona. Então, em caso de transgressão grave, uma outra coisa que não pode acontecer no Brasil, mas lá pode, na Alemanha pode, só que na Alemanha para meditações aboliram, para grupos de terapia provavelmente não aboliram, mas eu não sei. Em Puna não aboliram, não. Aqui no Brasil é proibido controlar a entrada de aidéticos e gente com hepatite C em qualquer forma de trabalho. Como para nós e para a Associação Médica Norte-Americana, liderada por uma senhora, Lauren Day, há muitos anos atrás, em 1987, entende? Aides pode pegar sim, até por copo que você beba. Então, como cada um de nós não quer, mas aqui no Brasil considera-se proscrição. Você está proscrevendo a pessoa e pode ser acusado de preconceito, ser preso, ser não sei mais o que é tal. Eu só estou comentando, então nós não controlamos esse tipo de coisa. A Samastri me disse, a Elba, lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Aboda também não controla a entrada porque é ilegal. Assim como, segundo o Conselho Regional de Psicologia, era, agora eu acho que não é mais, ilegal você querer fazer tratamento de pessoas que são homossexuais para trazê-las de volta para a heterossexualidade. Não se tinha esse direito. Agora, não que eu concorde com essa pessoa que está no topo ali da história. Enfim, agora existe a cura gay, mas não é obrigação. É que se o cara quiser consultar um psicólogo até uns tempos atrás, olha, eu não gosto de ser gay, eu quero mudar isso, o cara não tinha, o psicólogo não tinha o direito de interferir, foi o que eu entendi. e agora tem ou vai ter, a partir do momento que essa lei, pelo menos, da possibilidade da cura gay, existir. Eu não quero provocar polêmica, não me interessa, não tenho preconceito, você quer ser gay, você quer ser gay, liberdade é o valor mais alto da história da humanidade. Entende? E eu também tenho a liberdade de ser hétero, eu sou como eu sou. a quantidade de vezes de ter problema com mulher, olha, vou falar sério, a quantidade de vezes que eu tive problema com mulher, e duas, três, quatro, cinco ou dez vezes, eu botei a cabeça, a mão na cabeça, sentei no chão para chorar, uma delas eu tive, duas vezes eu tive vertigem na rua, quase que três ou quatro vezes eu tive vertigem na rua, de lembrar do que estava acontecendo com uma mulher, de tão severo, tão delicado que eu sou, tem barba aqui? Ó, tem, não adianta puxar aqui, sabe, vai doer para burro porque ela está entranhada e nasceu aí, na boa, mas você pensa que eu sou macho paca? Não, eu sou muito, muito delicado, aliás, a Yasmin sabe que ela me conhece bem, ela sabe o quão, está sempre me chamando atenção, ô Taz, você não sabe o quanto delicado você é, pô, se manca, por favor, então por que eu estou falando isso? Porque já teve umas 10 ou 15 ou 20 vezes que me passou pela cabeça, caramba, que vontade de virar bicha, não, sério mesmo, não, falando sério, porque, sabe, todo mundo precisa de amor, por que que chamam as pessoas de gay? Porque dois homens se entendem, sabem a linguagem um do outro, isso é o que o Osho explica, duas mulheres se entendem, sabem a linguagem uma da outra, então é mais fácil ser feliz duas mulheres e dois homens, tem muito texto em que o Osho não tem nada, denota que não tem nada contra homossexuais, eu contra também não tenho, eu não sou, e de vez em quando ficava torcendo para ter, e não faz muito tempo para ser, que eu fico pensando, falei para o Gatio outro dia, o que que você acha? Ele falou, é, vamos virar bicha, né, não, mas não, nenhum, nós só falamos brincando, porque nós somos incorrigíveis, entende, gosto de mulher, ele gosta de mulher, entende, nem que tenha que tomar rivotril, entendeu, mas que de vez em quando você começa a perceber que todos os seus relacionamentos não se tornaram uma miséria, uma pessoa que namorou uma pessoa só não sabe disso, uma pessoa que namorou cinco, e quatro foram um desastre tremendo, o quinto foi mais ou menos, e ainda não teve oportunidade, tem gente que não teve oportunidade, a indiana no geral, não sabe o que é orgasmo, o Oxo que diz isso, de uma maneira geral, o homem é tão, não só inseguro, mas tão veemente e coercitivo, que ele impede a mulher de saber o que é orgasmo, ele faz o mais rapidinho possível, que é para, sabe, tim, 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 acabou, ele dá uma cuspidinha, são palavras do Oxo, não sou eu que estou dizendo, ali, entende, e aquilo serve que nem um espirro, aquilo serve que nem um espirro, dá uma descarregada, e ela vira para lá frustrada, porque ela nem sabe o que ela perdeu, hoje em dia, entende, com o advento da internet, tem muitas coisas que estão rolando, as pessoas, as novelas da Globo, que me irritam muitas vezes, mas estou fazendo propaganda gratuita, porque tem o lado bom da coisa, eles estão mostrando, estão socializando um monte de informação, que, consultando um psicólogo, você não chega a certas conclusões, e assistindo a Globo, muitas vezes, uma novela, você começa a concluir, ah, é? Estão se pegando desse jeito, em cima da cama, e é isso, é assim que é o negócio? Nossa, eu não sabia, também quero, não estou falando nada pornográfico, estou falando nada não, são, são sete horas e trinta minutos aqui, o tio Taza está falando a respeito do trabalho do Oxo, estou falando nada, só que, milhões de mulheres, não sabem o que é um único orgasmo, não sabem que existe isso, que existe prazer no contato com o homem, e de uma maneira geral, em um país tão absurdamente machista como o nosso, nem sequer que a mulher saiba, por quê? Porque no dia que ela souber, no dia que ela souber, que uma mulher é capaz, de acordo com Freud, Reich, e muitos outros, Lowen, Alexander Lowen, e outros, e de acordo com os compêndios de Mastery Johnson, e outros, Samael Aum Veor, a mulher é capaz de ter múltiplos orgasmos numa só relação, o homem não é capaz, se tiver um, está acabado, eu estou cansado de saber, se tiver um, está acabado, dependendo de com quem, o cara, dependendo da relação que ele tem com a pessoa, ele está acabado por dois, três dias, e o cara tem uma aversão a se sentir mal dessa forma, então, então, ele dá um jeito de impedir que a mulher saiba, porque ele vai se sentir inferior, não está parecendo satsangue, mas eu estou sendo verdadeiro, eu acho que eu não estou tão feio assim, hoje até estou indo meio com a minha cara desse velhinho aí, nem estou vendo velhinho nenhum, e eu acho que é bom para mim falar, e é bom para vocês, quem estiver ouvindo isso, também é bom, não vejo nem porque uma criança não possa ouvir o que eu estou falando aqui, porque não vai entender nada, ou vai entender muito melhor do que muito adulto, que não quer entender nada, ou então a gente bota conteúdo adulto, proibido para menores, ou sei lá, mas só estou falando a verdade, e Jesus, em verdade vos digo, penduraram o cara na cruz, é perigoso, falar em nome da verdade, então eu em geral falo em busca da verdade, não em nome da verdade, mas em verdade vos digo, né, pô, sabe como é que é, é que começar a ler agora a respeito de Buda, eu acho que eu deveria deixar isso para depois, o que ele está dizendo aqui, Gautama Buda não é apenas um iluminado, mas um revolucionário iluminado, sua preocupação com o mundo, com as pessoas, é imensa, a minha também, eu choro, eu choro por vocês, eu choro pelas pessoas, eu conheço outras pessoas que choram, choram de tristeza, carregada, de que, sabe, essas pessoas são imaturas, infelizes, reclamam o tempo todo, não sabem o que perdem, se você se meter na vida delas, elas gritam na sua cara que você é um cretino, que você é um crápula, que você não presta, que você é um ditador, eu sou, no âmbito da minha casa, entende, aqui tem regras, entende, transgrediu, e se for muito sério, tem que estar fora da jogada, entende, se transgredir, se a transgressão for muito, entende, isso aqui é minimamente um pequeno grãozinho do trabalho do osso, chama-se Sundar Meditação Ativa, Sundar Meditation Activity, registrado em Puna, meu endereço está lá, eu preciso só confirmar e recadastrar para ver, porque essas coisas se perdem na noite dos tempos, eu preciso ver, mas isso já foi combinado, que onde quer que eu esteja é Sundar Meditação Ativa, dedicado ao osso, eu não tenho obrigações, se fosse um centro osso, só para deixar claro, eu sou obrigado a fazer um curso de 15, 20 dias lá em Puna, tenho que ir lá, não dá para fazer pela internet não, então vai custar dinheiro, como eu fui para Puna com tudo pago, quando acabou o dinheiro, Deus me perdoe, 11 anos de Alemanha sem grana para aprender coisas, como é que a pessoa vem aqui, não paga e vai reclamar do meu trabalho, que eu sou um fascista nauseabundo, que eu sou um ditador, quer saber o que o Osso fala, todo o mestre é um ditador com coração de ouro, eu vou repetir, todo o mestre é um ditador com coração de ouro, aqui dentro ou é como eu quero ou está fora, mesmo que seja difícil para burro, outra coisa que é realmente muito difícil é relacionamento, outra coisa que é dificílimo é relacionamento, relacionamento você compromete hoje, você compromete amanhã, você compromete depois de amanhã, tem até um poema, levaram os meus pertences, e eu não falei nada, levaram os meus amigos, isso, estou falando, o autor está falando com a sociedade, levaram os meus pertences, e eu não falei nada, levam, corrigindo, levam os nossos pertences, e nós não falamos nada, levam as nossas coisas, e nós não falamos nada, levam a nossa voz, e nós não falamos, portanto, nada, levam a lua e o sol, e porque levaram a nossa voz, não falamos nada, e daqui a pouco, levam tudo o que é nosso, e porque nós não falamos nada, não podemos mais falar nada, agora, se for uma atividade masturbatória, e não é, ler poema, quer dizer, infrutífera, então é só um poeminha, é um poeminha, é um poeminha, isso aí é só um poema, que bacana, oba, viva, palmas, espera aí, deixa eu fechar aqui, viva, mais um, mais um, viva, o cara não entendeu nada, que eu estou falando de você, outro dia, só para mostrar, tinha só duas pessoas online, depois de, 48 vezes, que o telefone não parava de tocar, um energúmeno, não dá nem para chamar de ser humano, um lixo desse, um energúmeno, depois de 48 vezes que tocou, eu não contei, mas eu sei que foram 48, eu falei, quer saber, botei o livro aqui em cima, levantei, falei, eu vou deixar ligado isso aqui, ouve só, eu fui lá, fui lá, peguei o telefone, voltei para falar aqui, e casquei a tábua em cima desse cara, você não tem vergonha na cara, eu não sei nem quem era, quando ele teve uma folguinha, ele falou, não, mas isso daí não é com você, é com a Olivia que mora aí, eu sei lá quem, falei, aqui não tem ninguém com esse nome não cara, você não fez nada a não ser de ligar 48 vezes, eu estou gravando aqui cara, você está me atrapalhando, você não tem vergonha não? Desliguei o telefone quando eu voltei aqui, tinha uma pessoa, não tinha duas, e não caiu a ligação não, ela desligou, e tudo bem, tudo bem, e daí? Nós estamos em 2013, há 31 anos atrás, o Osho me deu o nome, de Sanias, e um recado, só um, ele mandou duas vezes recado para mim, só, na vida, mas esse recado, embora eu não tenha guardado o papel, que era um pouco maior, se resume em uma frase, e que eu passo a vocês, porque vale para mim, era para mim, mas vale para todo mundo, não se preocupe, com a opinião, que os outros, tem a seu respeito, que só assim, você vai conseguir atingir, o seu potencial intrínseco, deu para entender, o que o Osho, falou para mim, pessoalmente em 1982, 9 de junho, não se importe, com a opinião, que ninguém tenha, a seu respeito, continua fazendo aquilo, que você, quiser fazer, que só assim, que você achar oportuno, com responsabilidade, que só assim, você vai atingir, o seu derradeiro potencial, só assim, você vai atingir, o máximo de si mesmo, precisa explicar, muitas vezes, precisa, eu mesmo, preciso explicar, mil vezes para mim, que se eu quiser atingir, o pináculo de mim mesmo, o melhor de mim, a primeira coisa, é não, ter consideração, por ninguém, a não ser eu mesmo, mas como ninguém, vive só, depois de mim, ter consideração, por todos os que amo, sim, mas não a priori, a priori, parece que realmente, é o que ele quer dizer, é que só se vira bem na vida, o cara que não tiver, consideração, por absolutamente, ninguém, só eu, 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 eu e mais eu, e não é eu, Diego, não, são duas palavras, em inglês diferentes, que aqui em português, todo mundo fica, fica louco, porque é uma língua, que favorece esquizofrenia, o latim, vem do latim, meio de longe, vem do sânscrito também, mas em inglês, você tem selfish, e egoist, ou egotist, egotist, é o ego, eu sou melhor do que você, porque eu faço yoga, existe alguém, mais modesto do que eu, nossa, eu faço assim, eu faço assado, ó, esse daqui, eu faço melhor do que você, esse daqui, é o brasasana, não estou falando nada contra, mas só que para mim, é muita, eu fui yoga, em outra encarnação, fui assassinado, por causa disso, exagerei, nos meus asanas, e tudo mais e tal, então nessa vida, já, não quero encrenca, já aconteceu, mas você entende, o que eu quero dizer, eu tenho muito a oferecer, tenho muito a falar, são 20 para as 8, já estou há 40 minutos, aqui me expressando, e acho que eu tenho, tenho muito, ainda para falar, não posso deixar o corpo, tão rápido, por causa de desfeitas, fusquinhas, desavenças, brigas, encrencas, mau humor, mau humor, você não acredita, eu estou em tratamento, acupuntura, com o doutor Tarcísio, de barra bonita, primeira reclamação, que eu tenho muita, raiva, rancor e ódio, então estamos, usando agulhas, com relação ao meridiano do fígado, quer saber, 2, 3 anos eu acordo, sempre, por volta das 15 para as 3, 10 para as 3, eu olho no relógio, é quase que o meu despertador, com um ódio brutal, de alguma coisa que eu estou vivendo, de alguém ou tal, brigo com a pessoa, ralho, falo alto, moro sozinho, não tem vizinhos, não é sempre que eu moro sozinho, mas, quando estou sozinho, não tem vizinho, tem uma vizinha, mas ela não reclama, e eu começo a dar soco em travesseiro, como se fosse na cara da pessoa, e vai aí, 2, 3 dias atrás, depois dessas sessões que eu estou fazendo, diversas, eu acordei 2 e meia, comecei a andar pela casa, 10 para as 3, pelo visto o Brasil marcou algum gol aí, ou foi o outro, ou a Espanha, comecei a dar risada, às 10 para as 3 da manhã, e eu sou o feliz, ganhador de uma certa forma de liberdade, que me permite, entende, se eu quiser tocar rock and roll, sair dançando às 4 horas da manhã, nunca fiz isso, mas vou fazer, eu posso, eu posso, porque que não estou usando a minha liberdade, com responsabilidade, não vou incomodar ninguém, a velha não vai se incomodar, que mora aí do lado, ninguém mais, vai se incomodar, o que eu não posso é incomodar o alheio, o Puna já me avisou, então é isso, que eu tinha para dizer hoje, mas quem estiver em um departamento oxo, tem que ter uma pessoa, que em caso de conflito, ele é que manda, então aqui sou eu, uai, vou fazer, não tem outra pessoa, não sou casado, se fosse, a esposa vai querer mandar, não adianta, não adianta, depois que você namora alguém, eu deduzi outro dia, que o maior segredo da felicidade, deve ser, não tenho certeza, você se unir mais eficazmente, a uma mulher que você gostaria que fosse sua mãe, se tiver uma cara legal, que você possa namorar, e se unir a ela, isso eu estou falando, eu como homem, para os homens, não estou falando com as mulheres no momento, não tenho autoridade para falar nisso, como o homem, por quê? O oxo está certo, eu já comecei a notar que ele está certo, depois de algum tempo, toda namorada se torna mãe do cara, não adianta, não dá outra, o Reich dizia, que ele sabia quando ele estava, amando alguém, não apaixonado, amando alguém, que era uma relação de amor, quando ele tinha vontade de aninhar a cabeça dele, entre os seios dela, no peito dela, quando ele tinha, esse desejo era porque é uma mulher maternal, toda mulher é mãe, até, o oxo deixa isso claro, até uma garota de oito anos, você sente a maternalidade, que ela vai poder ter no futuro, não é agora, mas no futuro vai ter, então até uma garota de oito, dez, doze, quatorze, dezesseis anos, você pode sentir uma maternalidade, é o caminho da entrega, quando você nota a maternalidade de alguém, é legal se entregar a essa maternalidade, evidentemente não há um terror de uma relação, que te esgota, te mata, te arrebenta por dentro, falei? Então só para deixar claro, entende que aqui mando eu, não tem outro jeito, ou é como eu quero, ou então não vai ser, agora, poxa, eu gosto tanto de flores, posso comprar lírios? não, eu sou profundamente alérgico, mas se você puder comprar rosas, cravos, ou, manacá, pode ter um monte de alternativa, a gente tem que sempre dizer um sim, depois de um não, nunca diga um não para alguém, que você não tem um sim, em contrapartida, aqui dentro, não pode fumar, dentro do âmbito da casa, inclusive jardins, não pode, mas em compensação, pode fumar na rua, pode comer pipoca, pode trazer chocolate, não gosto de açúcar, se fizer muita questão, traga o seu, em papelzinho, em pacotinho, para usar só o seu, não deixar aqui, que se, na hora que for embora, joga no lixo, ou você é radical, ou você não é radical, eu sou, e está acabado, eu sou assim, Sócrates diz, conhece a ti mesmo, Jesus diz, conhece a ti mesmo, Gautama Buda diz, conhece a ti mesmo, Jordano Bruno diria, conhece a ti mesmo, Lao Tse diga, conhece a ti mesmo, para fazer coisas aqui, é sempre bom, entrar em contato comigo, não é uma questão, de pedir permissão, mas pelo menos, cientificar, o líder do departamento, de que algo vai ser feito, pois não, adoro uma pessoa, que veio aqui, ela mete a mão na massa, já sai fazendo, nem pergunta, quer dizer, até comenta, não vou fazer, meteu a mão no jardim, acabei, acabamos os dois, destruindo metade, depois que foi embora, fiquei aborrecido, mas eu olhei, e no fim deu certo, começou a crescer tudo de novo, de uma maneira diferente, então, caminho da entrega, lembrando, para finalizar, com chave de ouro, que o caminho do amor, é um, não vou botar isso em discussão, o caminho da meditação, é outro, imagina um triângulo equilátero, um triângulo equilátero, tem uma base, o caminho do amor, é assim, o caminho da meditação, é assim, ambos se encontram, aqui em cima, a pessoa amorosa, se torna meditativa, ou a pessoa meditativa, a pessoa da meditação, se torna amorosa, que aqui, essas duas vias separadas, se unem, eu tenho extrema dificuldade, de entender, mulher do caminho do amor, eu tenho extrema dificuldade, de lidar com pessoas, homem ou mulher, que seja do caminho do amor, porque a linguagem, é outra, amor, 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 se fala muito amor, fala-se de amor, fala-se amor, 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 e é aquilo que o Osho diz, se houvesse mesmo, o mundo não estava desse jeito, fala-se de amor, poemas de amor, cartas de amor, e o mundo está, essa porcaria, então, as pessoas da meditação, elas um dia encontram o amor, lá em cima, as pessoas do amor, um dia, sendo meditativas, se encontram comigo, porque eu descobri o amor, só que o meu amor, é o seguinte, o meu amor, tem vontade de pegar um chicote, e entrar na igreja, se estiverem vendendo, fazendo falcatruas lá dentro, botar os caras para correr, com chicote, que nem Jesus fez, eu sou assim, como eu não uso chicote, eu tenho vontade, eu já me vi, muitas vezes, pegar o meu mala do Osho, e usar, que nem chicote, querendo bater em gente, não bato, não vou fazer, não sou primitivo, não sou um algoz, mas de vez em quando, dá vontade, Krishnamurti, que o Osho aponta como iluminado, Jay Krishnamurti, ele batia na própria cabeça, de tanto ódio, que tinha da idiotice das pessoas, ele não pode bater nelas, bate em si próprio, chega de papo, obrigado pela sua presença aqui, vou deixar isso gravado, e Gotama Buda, eu vou falar, logo em seguida, gravando, um abraço.